Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na TV Alã Maranhão. E ontem à tarde foi muita chuva, ontem 1º do 4 de 2023, foi muita chuva aqui na cidade de Chapadinho. E hoje está rolando aí nas redes sociais um vídeo aí desse condutor de veículo, uma caçamba, atravessando aqui a ponte do Rio Munim, ali no povoado Mangabeira, colocando a sua vida aí em risco, porque essa ponte aí é bastante alta, as pessoas que moram aqui em Chapadinho e trafegam nessa estrada aí que dá acesso aí ao povoado Mangabeira, sabem do que eu estou falando, muito fundo mesmo. Ainda bem que a caçamba não estava carregada né, estava vazia, e graças a Deus o condutor conseguiu fazer a travessia aí com segurança, mas é bom que as pessoas não coloquem sua vida em risco, não façam aí como o nosso camioneiro aí que está caçando aí que fez essa travessia aqui. E agradecer a presença de cada um de vocês, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação, para quando eu postar vídeo vocês serão avisados. Um abraço para todos, e até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir, tchau. E aí 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 E aí